Foi perfeito, foi maravilhoso, foi melhor do que a gente esperava. Se a gente tivesse vendido mais e produzido mais kits, teríamos vendido mais. Então, foi a primeira experiência, alguns erros aconteceram, a gente passou alguns apuros ali do meio para o final, mas graças a Deus a gente conseguiu, acho que atender bem a grande maioria do pessoal que comprou esses kits com a gente. E o mais importante é que, mais uma vez, a comunidade de Alto Aquari foi fantástica. Tivemos doação de 100% dos ingredientes e isso fez com que obtivéssemos um lucro satisfatório. Então, isso foi muito importante também. Acima de tudo, corresponder à expectativa do público, foi uma novidade. E todo mundo queria saber como era. E a gente via que as pessoas, já comprou? Vou comprar agora. Hoje eu estou indo comprar e tal. Então, foi um evento que chamou a atenção, sem dúvida alguma. Por isso, o sucesso. Exatamente. Foi uma coisa nova que a pandemia nos ensinou. Entrega ali, drive-thru, apesar que a gente não pôde ficar dentro dos veículos, porque congestionou demais a rua. Aí, por orientação da Polícia Militar, a gente fez a entrega para a pessoa mesmo, fora do veículo. Mas foi uma novidade para nós e para o município. Isso pode se repetir outras vezes, outras instituições, de outras formas. Que foi uma coisa bem bacana e que dá certo. Valeu a pena a correria. Nossa, valeu a pena. Nós estamos todos meio cansados ainda. Mas já estamos quase 100%. Bom, então nós tivemos, portanto, a venda. A venda de todos os combos, se tivesse mais, vendia? Sim, vendia. Vendia, só que a gente também não tinha mais alimento para preparar. Então, em cima da hora que a gente começou a perceber que a venda foi muito grande, eu não pude vender mais. Porque aí iria faltar para preencher os combos. A conversa seguinte, como você fala, foi uma experiência nova, que acabou, no entanto, dando ideias para futuros. Dando ideia e dando certo, graças a Deus. Nós estivemos lá, Renata, inclusive, nós temos aqui agora, essa caixinha aqui, ela tem nome de todo mundo que participou, que comprou. Então, aqui a gente não vai mostrar o nome, não. Mas aqui, assim, cada bilhetinho desse, a pessoa tem. E tem um número, certo? Por isso aqui é número 275, tem 61, 100, então todos eles têm um número. A gente vai sortear aqui. Isso, vamos sortear pelo número e pelo início do telefone. Até foi uma... Identificar, né? Isso, a decisão veio de que as pessoas falam, se eu for sorteada, não fala meu nome. E o pessoal ainda é meio tímido quando fala, né? Em um momento no motel. Mas é uma coisa bem comum entre casais, né? A gente também tem que acostumar com isso, né? Sem dúvida alguma. Mas vamos respeitar aí o que o pessoal andou pedindo, né? Então, a gente vai, nós vamos jogar isso aqui para cima. Isso. E você vai pegar só um. Exato. A gente vai dizer o número do bilhete e os três, os quatro primeiros, nove, nove, cinco, vai, meia, tal. Isso. Os primeiros, depois... Por quê? Porque a direção vai entrar em contato. Entrar em contato, exatamente. A gente entra em contato e a gente passa para o pessoal do motel e eles também entram em contato para fazer a reserva e tudo certinho, a data, né? Que a pessoa, às vezes, quer ir. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou jogar para isso. Você vai pegar. Fica aqui pertinho aqui. Que eu vou jogar aqui, aqui em cima de você e um delas você vai pegar, hein? Tá. Olha lá. Aí, caiu tudo. Pronto. Pegou. Vamos lá, então. Olha lá. Número oitenta e seis, iniciais do telefone, nove, nove, meia, oito, meia. E depois a gente vai deixar para você entrar em contato. Só nós sabemos, né? Acho que a gente podia mostrar ali o número, né, seu Jota, que é o oitenta e seis? É. A gente vai mostrar o número aqui agora. Pode mostrar o número aqui agora. Para ficar certo que foi o número, o Fernando aí, ó. Vê se dá para pegar aí, Fernando. Pega direitinho, né? Então, o número oitenta e seis, o combo um, né? E foi fulano, fulano, fulano que ganhou. Fulano, fulano, fulano. Que bom. É outra grande atração, né, Renata? É uma parceria, né? É um apoio que o motel deu para a gente. Agradeceu aos proprietários também. Foi bem bacana, que juntou com a data dos namorados. Foi bem legal. Qual o próximo passo? Próximo evento, seria? Não. Eles falam no evento que o nosso próximo passo agora é esperar o fim da pandemia, né? Esperar o fim da pandemia. A gente não pode esperar muito parado, viu, seu Jota? Porque as contas ali são altas, né? Mas agora a gente tem algumas coisas para comprar, para adquirir, até foi com esse objetivo também que a gente fez o evento. E a gente vai vendo a necessidade, as épocas do ano aí vêm aparecendo assim, e vai combinando com os eventos. A gente não pode fazer nada que aglomera, mas a gente pode estar vendo outras formas. Queremos comunicar às pessoas o seguinte, que nós aqui estamos sem máscaras, porque para trazer mais facilidade em falar, o áudio melhor, e até mesmo para a gente manusear aqui os números e tal. Mas daqui a pouco a gente sai e já tem uma máscara, precisa, né, Renata? Pode estar brincando com isso, que é uma coisa bastante séria. Eu tenho criança, então a gente também às vezes anda em vários lugares da cidade, a gente tem que estar sempre bem protegido, exatamente. Valeu a pena tudo. Valeu, muito obrigada a todos os munícipes de Altaquari. Valeu, muito obrigada a todos os munícipes.